E aí, Shinjiro... Ah, quer dizer... Você quer passar na parede? Então precisa derrotar este ruído. Outra parede, ok, vamos lá, depressa, ruído... What? Ah? Ah! Parece que o senhor Hanekon... Hanekon, mas sei lá, nos deu alguma coisa, um pino. Ok, fãs, em honra por vocês terem se tornado um ano melhor e fortalecido sua amizade. Eu vou dar a vocês um conselho e um presentinho. Agora, tentei se lembrar dele. Ah, ok, mas... Primeiro, você pode se lembrar do meu nome, por favor? Ah, senhor Hanekon, por favor. Meu nome é Neku, tá? Não phones. Ah, é, claro, claro. Desculpa, Neku, foi mal. Ok, já sei, já entendi agora. É, já parece. Então, vamos começar com um quiz. Você tem alguma pergunta? Eu tenho as respostas. Ahm... Eu vou perguntar sobre o Reaper's Game. Acho que quanto mais informação, melhor. Para vencer os Reapers, você precisa completar as missões todos os dias. Então... Se for verdade que não vencermos, nós vamos ser apagados? É, apenas se todos vocês falharem para ser mais preciso. Vocês dois não são os únicos players. Se qualquer player completar a missão, então todos vocês completarão. Então nós não temos que jogar. Ah, mas... Se vocês pensarem que podem ignorar a missão, então seremos apagados. Além disso, os Reapers avaliam os players. Eles nos avaliam. Naturalmente, para você conseguir pontos e completar as missões. Mas... Que avaliações são essas? Ah, no sétimo dia, sabe? Apenas... Completem as missões. Vocês vão ficar felizes por isso. Ok, eu não tenho intenção de não completar o jogo. Pode deixar. O que são os Reapers? Seu trabalho principal é administrar o jogo e testar os players. Assim como aquela garota mais cedo que nos deu trabalho. Eles vão entrar no caminho dos players de vez em quando. Aquela garota era assustadora. Então eles são um tipo de grupo? Sim, muito esperto, Fonz. Ah! Ah! Sabe aquele cara de vermelho nas paredes? Eles são Reapers também. É, eu sabia. Uou, é sério? Mas aqueles caras nunca nos atacaram. Nem todos os Reapers têm as mesmas funções. Alguns são mais agressivos e outros apenas de suporte. Os Reapers das paredes são de suporte. Eles não vão atacar vocês. Tudo que eles fazem é dar condições para passar das paredes. Então nós vamos tentar contra eles. Os agressivos são os que caçam os players vivos. Isso também não é o único trabalho deles. Se eles não se livrarem dos ruídos e apagarem os players, eles não fazem pontos e eles serão apagados. Então nós somos o lanche deles. Todo mundo tem que comer, garoto. Ah, entendi. Enquanto é você, Hanekoma. Senhor Hanekoma. Quem é você? O quê? Eu? Pfff. Ah, ok. Eu conto um pouco. O nome é Sanai Hanekoma. Nasceram em 3 de massa, tipo sanguíneo, uá. Eu sou de peixes e administro um café. Eu sou barista. Eu não pedi essas informações pessoais. Eu também adoro postar. Minha palavra favorita é windfall. Nada, eu deixo minha barriga roncando. Nada, eu tomo as comidas lá, japonesa. Como eu disse, ah, ah, quanto ao meu físico, por favor, para. Então, você administra o café? Eu achei que você era um guardião. Foi o que você disse, não? O café é mais como um hobby. Bem deprimente, não é? Ah, é, eu acho que sim. Cara, ele lembra o... Meu Deus. Ele lembra o Sojuro, cara. Ele administra o café também. Eu, para o meu café, quando der. Eu vou dar um belo cup of joy para vocês. Em troca de dinheiro, claro. Mas que tipo de convite é esse? Cara, ele me lembra muito o Sojuro. Não pode ser só eu, não é? Essa é a Shibuya, não é? Pode postar que não é a sua Shibuya. É uma Shibuya alternativa, que nós chamamos de Uji. Uji? Como Underground, sabe? Uji é como se fosse um grande tabuleiro de xadrez para o Reaper's Game. Você, espero que a gente acredite nisso. A Shibuya, que nós conhecemos, nós chamamos de RG, para o Rio Ground. Então, estamos em outro mundo? Não, não. O RG e Uji existem no mesmo lugar. O que vocês veem, o RG é o verdadeiro. Eu não entendi nada, mas tudo bem. O Uji é administrado pelos Composers. Quem são esses? O que é esse? É o Supervisor de Shibuya. O Shibuya tem um Supervisor? Ah, tá bom. Eu não posso falar mais nada nesse assunto. É, bastante secreto, sabe? Eu não posso... Tá legal. Ah, então acabaram as perguntas, eu acho. Agora, para o presente que eu prometi a vocês. Pedal de vidro que ele achou no chão. E honra por vocês dois se reunirem novamente e serem amigos. Ah, que pena é esse? Está em branco? Ele tem algum tipo de psíquico, sei lá. Esse é um pouco diferente dos outros que vocês usaram. Ele apenas funciona contra ruídos quando vocês dois estão em completa sintonia. Quanto mais de sincronia vocês estão, melhor vai ser na hora de fundi-lo. E quanto mais forte for, mais forte vai ser o poder que ele vai libertar. Você tem talentos, Fonz. E pode usar uma vasta quantidade de pinos, mais do que a maioria. Aprenda a cooperar e vocês vão acabar sendo imbatíveis se usarem isso. É, você tem um ótimo psíquico. É bem melhor do que o meu. Você acha? Tá vendo? Você é bom nisso. Vamos tentar trabalhar juntos, Neku. Ah, não, eu ainda prefiro mexer no meu topete. Mas, eu não posso usar isso por conta própria. Então eu acho que eu tenho que estar em sincronia com ela, não é? Não, não vai acontecer. Por que um pinos seria tão bom se eu não posso usá-lo? Apenas para esclarecer. Você precisa de mais do que talento para usar isso. É, precisa de alguém com estilo. Então, se você conseguir, eu uso. Pfff. Eu sou Ed. Eu uso. Meu nome não é Neku, não Fonz. Por favor. Get it right. Ah, certo, certo, certo. Foi mal por isso. Agora sim eu lembrei, Fonz. Ah, então. Ele literalmente falou, ele chamou ele de Fonz de novo. Ah, eu juro que eu vou acabar com a sua raça. Igual, quase acabei com a Ana Sheik. Ah, que? Ele era uma figura, hã? Ele era bem ruim com nomes, isso sim. Mas que cara legal. Ele até nos deu um pin. E foi legal falar com ele. Ah, se você diz... Alguma coisa sobre ele ainda está estranha. Eu não sei o que é mais. Eu meio que quero falar com ele um pouco mais. Bom, consegui esse pin transparente aí pra nada. Neku, eu vou me tratar de usar esse pin. Eu não sei, não. Então tem que estar em sincronia com ela. Pfff. Tá legal. Qual o problema? Ah, eu já sei. Você se esqueceu de como que funciona, não é? Você não tem jeito mesmo. Ai, meu Deus. Eu juro. Vamos ver. Primeiro, nós somos que entraram em uma batalha e estarem completas em sincronia. Essa é a parte complicada. Então, quando estivermos pegando jeito, esse pin irá ativar. E você vai poder usá-lo. Ótima explicação, garota. Pronto pra tentar? Ah, claro. Vamos lá então, chique. Ok. Aí vamos nós. É tudo nada. Ok, vamos. Tá legal. Então, eu posso usar esse pin. Eu não sei o que essa explicação aí significa, mas nós vamos tentar. Eu não sei. Whatever. Oh, oh. Ok. Esse pin é bom que ele seja forte, porque... Wait, what? Aqui, o que que eu faço? Meu Deus. Hã? What? Oh, pera. É um jogo da memória? Meu Deus, que legal. Ok, calma. Aqui e... Aqui eu acho. É. Ah, droga, não. Mano, eu gostei disso. É muito legal. É tipo, é menos de um segundo que o troço fica ali aparecendo. Tem que ser muito... Ai, droga. Ok, calma. Eu tô meio chique. Aguenta firme. Só preciso... Hã? Hã? Tá legal. Eu preciso focar aqui agora. Porque eu não tenho mais sincronia com ela. Eu acho que não vai dar tempo de pegar de novo. Eles provavelmente vão morrer antes. 50% aí, 58%. É, não vai dar tempo. Mas... Eu sei de uma coisa. Eu sou bom em jogos da memória. Então... Eu acho que nós vamos nos dar muito bem aqui. Então, você conseguiu pegar o jeito? Ou você quer praticar um pouco mais? É, não pode ter sido legal. Eu já peguei o jeito. Já tá bom. Se funcionar com nós dois, então deveríamos usar bastantes vezes. Ou, bastante vezes. Muitas vezes. Objetivo concluído. A parede se foi. Ei, a parede se foi. Tá legal. Eu acho que eu cometi um pequeno gafe aqui. Calma lá. Assim que eu achar meu custo, meu Deus. Você. Eu vou sair aqui esperando. Valeu de novo. Oh, droga. Ok. Eu acho que então não faz diferença a opção que eu escolhi. Eu acho que eu tenho que ver esse cara aí. Esse nerd do cara. Pra poder entender melhor tudo. Pra poder prosseguir na real. Bem-vindo. Eu achei que ninguém poderia nos ver. O que? Você já se esqueceu, né? Que é como o senhor Hanekoma disse. Lugares com esse símbolo em volta. É... Onde nós somos visíveis. São shoppings para nós. Ah, tá. Claro. Ok. Então aqui é só uma loja. Eu achei que era coisa da história. Bom. Vou chamar... Por falar em lojas estranhas. Hey, garotas. Ahn... Dei uma olhada em volta. Se quiser alguma coisa... Eu não estou vendendo. What? Hã? As coisas nas caixas são especiais para mim. Então, meio que... Se você quiser... Eu sinto muito. Eu não estou vendendo. Meu Deus. Eu não acredito. Me abre uma loja e não vende nada. Neku, não se estressa. Ok. Vamos só dar uma olhada para ir. Não! Por que eu perderia meu tempo em uma loja que não vende nada? Que estupidez. Agora eu tenho que concordar com o Neku. Vamos embora daqui. Idiotíssimo. Nossa. Legal. Tem uma loja de ramen aqui. Eu acho que eu estou perdido. Talvez seja lá do outro lado. Deixei uma outra parede lá na frente com outra carinha de vermelho. Embora eu ache que... Não, não faz sentido, cara. Será? Pera, tem uma coisa aqui. Isso é outra loja, talvez. Calma aí. Primeiro... Ah! Deixa eu falar com você, cara. E aí? Ok, você não é de muitas palavras. Então vamos ver essa loja. Ah, é só uma loja mesmo. Não tem nada de história. Vende cosplay de made. Tá bom. Uou, aquele cara é muito irado. Eu tenho quase certeza que eu tinha que encontrar o cara desse... O amigo desse maluco aí. Para eu poder acender as luzes desse lugar. Ah! Eu espero que eu encontre ele mesmo tendo recusado procurá-lo. Mano, me desculpa. Deixa eu procurar ele. Por favor. Ai, meu Deus. Ok. Ele tem que estar em algum lugar, não é? Não é possível que eu tenha travado no jogo agora logo de primeira. Vamos ver naquela loja de ramen, sei lá. Vai que tem alguma coisa. Cara, que se dane aquele conserto. Oh! É ele! Será que eles não podem arrumar outro nerd? Vou falar de uma voz de nerd. Ei, Neku, você ouviu isso? Aham. Parece que encontramos nosso cara. Acho que é ele. E ele estava escolhendo um ramen num bar escondido. Um ramen, um macarrão, sei lá. Não esquece do que eu estou falando. Eu tenho bastante presença no palco. Não sou do tipo que tem que ficar lá no fundo, sabe? Mãe, apenas se lembre, meu filho. O futuro é mais brilhante se você come ramen. É, 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 é. Ai, cara. Ai, cara. Que maldade botar essa foto. Agora, toma aqui o ramen bem quentinho. Ah? Ei, cadê você? Pra onde ele foi? Acho que não tem jeito. Esse jovem de hoje em dia não se apaixonou mais por ramen como antigamente. Eu me apaixono. Ei, Neku, o Nerd se foi. Ué, o quê? Droga. Eu não me lembro se eu tiver que arrastar ele até o Wayist. Moço, desculpa. Eu vou recusar. Brincadeira. Nossa, cara. Ai, misuramen, shoyu ramen. Eu vou pegar o mais padrão mesmo, o shoyu. Onde eu... É pra cá? Ah, tá. Vamos comprar, vai. Yei. Valeu, moço. Espero que se dê bem nas vendas. Eu não sei, cara. Sou só eu que gosto muito de ramen. Eu também não tive muitas oportunidades de comer até enjoar. Então, sei lá. Parece que eu não consigo mais lidar com isso. Eu acho que... Eu vou só esquecer tudo isso. Oh, mas que vibe negativa. Ele nunca vai voltar pra nós agora. Sim, ele vai. Ele precisa voltar. Oh, ele parece meio pra baixo. Eu pergunto o que tá havendo com ele. Ah, meu Deus. Vamos falar com ele então e ver qual é dele. Ah, caramba. Oh, ok. Ele... Ele não parece bem, chique. É. Ei, ele está coberto de ruído. Oh, tem razão. É como se ele estivesse sendo possuído. Caralho, eu me sinto acabado. Só tá ficando cada vez pior. Bom, não é à toa que você é um demônio, né? Se você... Devemos impedir esse ruído, né? Que eu... Ok. E é isso mesmo que eu vou fazer. Assim que eu conseguir... Ah. Atacar ele. Aí, ok. Foi. Vamos lá, chique. Eu e você. Você e eu. Estamos em sincronia já, perfeito? Ai, meu Deus. Aqui, calma. Eu acho que... Eu posso dar um daninho nesse lobo. Talvez eu consiga derrotar ele. Talvez eu poderia direto usar o nosso... Nosso pin, não é? Vamos lá. Ah. Pra cá. Droga, não. Eu disse que era muito bom jogo da memória. Droga. Ah. Pra cá e pra cá. Eu acho que quanto mais eu acertar, maior vai ser meu dano. Aqui e aqui. Mais uma vez. Aqui e aqui. Mais uma vez. Aqui e aqui. Tá legal. Mais uma vez. Ah. Droga, não. Ah. Droga, não. Mas tudo bem. Foi 2.6 de dano. Tomei isso. Tomara que vocês tenham dado muito dano. Ah. Vocês tenham dado. Eu tenho que estar perto da pessoa ou vai em todo mundo do mapa? Eu espero que vai em todo mundo. Porque se não for, eu acabei de desperdiçar bastante tempo. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos dar o máximo de dano possível aqui neles. Ah. Toma isso. Suma, lobo. E agora só falta o silução aí com tatuagem de rena. Que é muito irado pro meu gosto. Eu acho ele muito sinistro. Tá legal. Vai. Toma isso. Suma. Ok. Foi. Quem é o próximo? He he. Tá legal. Rank A. Nossa. Eu nem acredito que eu tirei Rank A. Uau. Essa é nova pra mim. Eu não esperava dar tanto... Me dar tão bem assim. Talvez tenha sido meu sink. Enfim. Oh, droga. Olha a hora. Eu tenho que voltar para o Way East. É. É bom tu voltar mesmo. Rátimo. Rátimo. Agora ele vai voltar. E quando ele for, nós teremos energia de novo. É bem estranho que ele tenha acordado tão rápido desse jeito. É. Você acha que aquele ruído... Meio que sequestra a mente das pessoas? Mas... Então o que aconteceu da última vez? Se lembra? Eles apagaram as pessoas que os atacaram. Talvez eles sejam como os Reapers. Nem todos tenham a mesma função. Ou talvez... Bem, tanto faz. Nós sabemos que eles não são bons para a gente. Se nós vermos alguém sendo possuído, então vamos acabar com aquele ruído. Ok, Capitão Positividade. Entendido. Vamos, vamos para o Way East. Meu Deus, para de chamar de nerd. Chama de técnico, sei lá. É mais esquisito porque eles são adolescentes. Enfim. Pessoal, eu sei que esse episódio foi um pouco curto. É o máximo que eu posso entregar para vocês hoje. Editar os vídeos hoje em dia, nos últimos dias, para mim está sendo maçante demais. Mas logo, logo eu espero que vocês entendam o porquê. Um muito obrigado a Panda Pop, ao Gas Spiner. Soratari, Shuikit, Jobs Irineu, Lobinho Otaquinha, Samu Loco, Hakami e Red Thunder. Por serem membros de Phantom Thief. Pessoal, um grande, grande obrigado a vocês. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.